Olá, a busca pela origem, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está preparando uma cartilha com orientações para que os brasileiros adotados por estrangeiros tenham acesso aos dados sobre a família biológica. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Jorge Lima, coordenador-geral da Autoridade Central da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bem, Jorge? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, Jorge, eu imagino que para quem é adotado, a curiosidade, né, para saber quem é a família biológica, isso é inevitável, né? Vocês têm conhecimento hoje, vocês fazem esse levantamento, né, de qual é a demanda nos consulados e nas embaixadas? Bom, na verdade, nós já temos alguns dados, né, em relação a pessoas que foram adotadas no Brasil há algum tempo e que querem conhecer as suas origens. Isso é muito corriqueiro aqui no Brasil, né, a gente tem informações de casos como esses, mas internacionalmente, os primeiros casos mais volumosos, digamos assim, começaram a chegar desde o ano passado, né, para a gente, a gente caminhou para fazer uma análise sobre isso muito mais de forma aprofundada no ano passado e a gente verificou que há uma demanda grande e que precisa da atenção do Estado. O consulado, os consulados brasileiros, como eu disse, já começaram a receber essas demandas e a gente tem pensado no desenvolvimento da cartilha justamente para poder atender a essa demanda. E são muitos os casos de brasileiros adotados por estrangeiros? Na verdade, o número de casos, ele varia de ano a ano, né, nos últimos anos a média tem sido de 300 casos de adoções internacionais, né, entre 300 e 400 casos por ano, né. É um número que ainda, se a gente for considerar, talvez um pouco alto em relação ao número de adoções nacionais. Exatamente, né, por que esse interesse, né, por que essas adoções internacionais, se afila aqui no Brasil, ela é grande, ela é extensa, né. Como é que a gente explicaria isso? Bom, antes de falar um pouquinho sobre isso, é importante lembrar, assim, que a adoção internacional, ela ocorre, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, como, digamos, um último recurso para alocação dessa criança no seio familiar, né. Então, quando a criança chega a ser adotada por uma, por um casal ou um adotante que tem residência no país estrangeiro, esse processo, ele antes passou por uma análise, primeiro verificar a alocação, a exceção da criança na sua família estendida ou numa outra família que esteja no Cadastro Nacional de Adoção, né, e aí só depois de todo esse processo, de acordo com o que determina a legislação, é que ela vai para a adoção internacional. Hoje, nos números de adoção que a gente tem internacional, a gente percebe que, normalmente, essas crianças são crianças mais velhas e que estão inseridas em grupo de irmãos, né, ou seja, quando você não pode, por exemplo, separar dois, três irmãos e aí a família brasileira que está no Cadastro de Adoção, às vezes não aceita... A estrangeira, ela aceita mais. É mais fácil, então aí caminha para que, num determinado momento, se perceba a necessidade da adoção internacional. Só que a gente tem tido muita cautela, né, em relação a isso, porque é uma mudança muito abrupta para a criança, né, ou seja, ir para um outro país, conviver com outro idioma, outra cultura, exatamente. Até para que ela não perca também o laço com o Brasil, exatamente. Então, a gente se preocupa com isso. E o legislador, ele também se preocupou com isso. Não foi à toa que, quando se pensou a lei de adoção, que foi chamada a lei de adoção, que a gente está chamando mais comumente como lei de convenção familiar e comunitária, né, que é de garantia do direito à convenção familiar e comunitária, a gente se preocupou com isso, ou seja, o legislador se preocupou com isso. De que forma a gente pode fazer com que haja adoção internacional... Sem prejudicar o nosso processo interno aqui. Exatamente. Seria, digamos assim, o último recurso, a adoção internacional? O último recurso, o último recurso. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente estabelece a adoção internacional como o último recurso. Ela precisa estar como uma última ação para a inserção dessa criança e para a garantia dessa criança do direito à convenção familiar e comunitária. Bom, agora, como é que é hoje? Quando um estrangeiro, né, que é brasileiro, que foi adotado, né, por uma família estrangeira, ele quer saber alguma informação da família biológica, que recursos que ele tem para poder descobrir essas informações, até ter acesso a essas informações? Bom, o acesso às informações do processo de adoção, ele é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao adotado a partir dos 18 anos. Então, quando ele completa 18 anos, ele tem direito a conhecer as suas origens. E esse processo é feito, esse acesso a essas informações é feito a partir do acesso do adotado ao seu processo de adoção. Provavelmente, provavelmente não, nas varas em que foi tramitado o processo, nas varas judiciais. Então, o adotado, ele precisa buscar essas informações nas varas. Quando você está no Brasil, é muito mais fácil. Você contrata um advogado, ou então solicita o auxílio da Defensoria Pública e vai atrás dessas informações. Quando você está fora do Brasil, esse é um processo mais difícil. Mais lento também, né? Eu não diria mais lento, mas principalmente mais complexo, porque o adotado, em geral, não conhece a legislação brasileira, não conhece a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. Ele será que fala o português, pelo menos? Em geral, não. Quando, às vezes, fala o inglês, né? Então, existem aí algumas características que dificultam o acesso à justiça. Então, o que nós temos hoje como cenário? O primeiro cenário é o seguinte. Nós precisamos garantir o acesso às informações do processo de adoção. Esse é o primeiro ponto. Está na lei. A lei garante esse direito. A gente precisa garantir ao adotado brasileiro que foi adotado por casal que mora no exterior. Que pode, inclusive, ser um casal brasileiro que mora no exterior. Esse é um ponto. O outro ponto é o acesso à justiça. De que forma que esse adotante terá acesso aos seus dados. Então, nós pensamos, primeiro, em estabelecer um conjunto de ações que pudesse facilitar esse acesso. O primeiro deles é um atendimento qualificado nos consulados. Então, o adotado que tiver interesse, ele pode procurar o consulado. Logo em seguida, quando a cartilha estiver pronta, essas informações vão estar mais descritas. Mas ele vai procurar o consulado e vai obter informação de como, por exemplo, contratar um advogado no Brasil. Enfim, como que é dividido o sistema judiciário, os tribunais de justiça. Enfim, esses dados básicos para que ele saiba onde procurar a informação. E caso ele seja hipossuficiente econômico, ele poderá solicitar o auxílio da Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública da União vai representá-lo nessa busca pelas informações em português. Então, o Departamento Internacional da DPU, da Defensoria Pública da União, vai receber esses pedidos, analisar os pedidos e representar os adotados que não tiverem condições de contratar a assessoria jurídica no Brasil para que esses, mesmo assim, tenham acesso aos processos. Bom, quais são os principais pontos dessa cartilha? O que mais que ela detalha? Bom, essa cartilha detalha um pouco sobre o processo de adoção como um todo, o processo de adoção internacional, o registro da nacionalidade desse adotado. Enfim, a gente trata basicamente sobre o acesso à informação de origem. A gente não caminha muito para os outros temas, porque existem outras fontes de informação para esses dados. O que a gente tem se preocupado nesse momento é informar qual é a rede que esse adotado precisa procurar, que é basicamente a rede consular. Então, o Ministério das Relações Exteriores tem feito um trabalho excepcional no sentido de colocar a rede consular para prestar esse tipo de informação. Então, os consulados vão prestar essas informações e na cartilha a gente coloca isso. De que forma ter o acesso aos consulados, de que forma ter o acesso à Defensoria Pública da União, quando o adotado não tiver condições para contratar um advogado. E assim por diante, outras informações como o próprio direito de acesso à justiça, o próprio direito a ter acesso aos dados biológicos. Então, isso está na cartilha para que a pessoa conheça e tenha essa informação à mão. Bom, você citou a Defensoria Pública, você citou também as embaixadas. Quem mais vai estar participando desse trabalho, desse processo? Olha, a construção da cartilha está sendo feita a várias mãos. Então, é importante mencionar os órgãos que estão trabalhando em conjunto para isso. Então, nós temos a própria Secretaria de Direitos Humanos, que tem feito um trabalho de congregar esses esforços. O Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça. Mas também o Departamento de Cooperação Jurídica e Recuperação de Ativos, o DRCI. Então, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos, o MJ, a Defensoria Pública da União. A Polícia Federal tem participado das reuniões para dar um apoio em relação às questões que envolvem, caso haja, por exemplo, fraude nas adoções. Porque pode acontecer de ter uma suspeita nesse sentido. O Ministério das Relações Exteriores, também com duas áreas, tanto a Divisão de Assistência Consular, quanto a Divisão de Cooperação Jurídica Internacional, porque envolve legislação de vários países. E, claro, o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça está junto conosco também, até para que a gente, por conta do relacionamento com os tribunais, né? Então, toda a legislação que envolve adoção, o próprio cadastro de adoção. Então, o CNJ está junto conosco. O que a nossa legislação diz, né? O Estado brasileiro é obrigado a garantir o acesso a essas informações? É, foi aquilo que eu disse para você. A legislação brasileira hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele garante o direito do acesso à informação dos dados biológicos e do processo. Isso está no artigo 48 do Estatuto. Entretanto, ele não estabelece... De que forma isso vai ser feito? O procedimento, exatamente. Então, justamente por isso, para cumprir o que dispõe a lei, esses órgãos se uniram para fazer essa discussão e dar soluções efetivas para os nossos cidadãos. Que seja o cidadão brasileiro que está aqui no Brasil ou o cidadão brasileiro que tenha sido adotado para alguém no exterior. Quando esse material deve ficar pronto? Olha, a cartilha, ela está em fase de revisão agora, né? O texto dela está em fase de revisão. A gente tem uma previsão de que demore mais ou menos em torno de uma semana para que isso esteja concretizado. E mais um pouquinho para que a gente possa, enfim, colocar ela numa imagem, digamos, didática e acessível para que todo mundo veja a cartilha e tenha interesse na leitura da cartilha também. Ainda então nesse semestre, agora, nesse primeiro semestre? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. No primeiro semestre essa cartilha já vai estar em circulação. E ela vai poder ser acessada, vai poder ser distribuída em que locais? Bom, ela vai estar muito bem colocada. Primeiro em formato acessível, até para as pessoas com deficiência terem acesso aos dados da cartilha também. Ela vai estar disponível em meio eletrônico no site da Secretaria de Direitos Humanos e no portal Consular, que é um site do Ministério das Relações Exteriores. Vai estar disponível na Polícia Federal, na emissão de passaportes e vai estar disponível também na nossa rede consular, tanto embaixadas quanto consulados. Tá certo, Jorge. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.